Música 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 De novo, não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Para terminar, não chore mais meu bem Música 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 Você anda correndo? Vamos levar Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Revisou errado Mas eu mesmo sei como isso aconteceu Tinha sem querer Olhei em seu olhar E desfazei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou acabado assim Se os dois souberem E que eu não sei Eles vão pensar em mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho o que dizer Que um é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Contada a namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Contada a namorada de um amigo meu Que bom dia Que bom dia